A polícia encontrou todas as blindagens do material radioativo que havia sido furtado há uma semana na Zona Leste de São Paulo. Três pessoas foram presas em flagrante por receptação e posse de material nuclear. Assunto para a repórter Gabriela Milanese, que chega neste domingo. Boa tarde, Gabi, as suas informações. Oi, Pedro. Boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham. A última atualização que temos sobre esse caso é que três pessoas foram presas de 21, 25 e 53 anos de idade. Ambos foram presos em um ferro velho na Zona Leste aqui de São Paulo. Mas para o pessoal de casa se situar, vamos voltar um pouco para o meio da semana, quando a Comissão Nacional de Energia Nuclear divulgou uma nota, uma nota de alerta, que um veículo teria sido roubado com cinco cilindros, cinco embalagens, que continham material radioativo. Essas embalagens estariam sendo transportadas até Santa Catarina. E o motorista responsável deveria ter deixado o carro em um local monitorado, mas estacionou o veículo próximo da casa dele e, quando voltou, o carro não estava mais lá. Isso foi o que ele disse para a polícia. Na sexta-feira, então, a polícia encontrou o primeiro cilindro, a primeira embalagem. E, neste sábado, outras quatro embalagens foram encontradas e os três homens que estavam no local foram presos por receptação. Segundo, informado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, quatro cilindros tinham um produto dentro que o conteúdo já tinha sido utilizado, ou seja, não apresentava risco. O quinto continha um conteúdo que ainda não foi encontrado e, aí sim, que existe uma expectativa em torno disso, porque pode ter algum problema de contaminação onde isso vai ser encontrado. A comissão ainda avalia toda essa questão do risco, né, Pedro? Como eu disse, no meio da semana divulgou essa nota alertando as pessoas e ainda segue isso para que, se alguém encontrar esse conteúdo, observar alguma situação estranha, ligar imediatamente para as autoridades e para a polícia que seguem atuando e também investigando esse caso, Pedro.